O caminho que me trouxe até a faculdade com Dolph Steiner foi a antroposofia. Foi um semestre onde eu tive aula de artes e eu simplesmente não tive muito trabalho com artes na infância, então para mim foi uma experiência bastante desafiadora. Então de repente eu tinha que desenhar e eu não sabia desenhar, aprendi a desenhar algumas coisas, acaba o semestre tendo um portfólio com alguns desenhos interessantes. É um trabalho em conjunto, na verdade, a gente trabalha junto com os professores. Eu espero que quando eu termine essa faculdade eu saia uma pessoa melhor. Eu tenho hoje a ideia de trabalhar com crianças de periferia, um campo que necessita bastante de um trabalho mais humano e diferenciado, e levar uma semente que é uma semente de esperança. Obrigado. 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 Obrigado.